Bom dia, meu povo! Estou aqui de novo. Vídeozinho. Desbravando em matinho. Pra ver se acha uma cachoeira, que eu não tô vendo cachoeira aqui, não. Hotel da Fazenda. Hotel Fazenda da Vovó. Padre Bernardo Goiás. Cadê os dois? Vai ficar? Tem medo de cortar a perna. É só barulho. É bonito. Vem cá, ó. Bonito, ó. Vamos descendo. Está ali embaixo. Você vai lá? Vou. Tem que meter as caras no meio do mato. para achar o lugar. Romão! Olha, está vindo ali, ó. Eu errei. Não é bonito, não. Achou? vamos lá. Vamos lá. Vou. Vamos lá. Fala assustada. Fala assustada. A ver, vamos lá. Fala assustada. Fala assustada. Fala assustada. Pintava assustada. Agora, a gente vai virar o praseiro do fogo. Não está aberto. Devear isso ali. Nellos corpos de panas. Sob에도. No'mos. Escuta com a camada. Gente, doi. Pintava assustada. Não só por aqui. É sério. Eita, pô, aqui é pô Segura, hein? É aquela água lá, né? Self 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 Fica Chega Chega.